Olá todo mundo, vamos falar mais um pouquinho de física, mais o último aqui que eu estou postando. E bom, nesse vídeo eu vou responder uma das perguntas que eu fiz em um vídeo que eu fiz algumas semanas atrás, que foi uma dúvida sobre relatividade que eu tive e que foi a principal dúvida que me fez querer fazer o curso de física. Se você não viu esse vídeo aqui, vai aparecer uma tag aqui em cima te direcionando para ele, ou então você também pode acessar pelo link na descrição. Se você quiser facilitar o processo e só quiser ver qual foi a pergunta que eu vou responder nesse vídeo, é só você pular nesse vídeo que eu referenciei para esse minuto que está aparecendo na tela, que vai ser o momento que eu enuncio a pergunta de fato. Eu vou retomar aqui bem rapidinho a dúvida desse último vídeo que eu referenciei, só para o vídeo poder ficar mais completo. E se você não quiser ver essa revisão, se você já está ciente 100% da dúvida que eu vou responder, é só você pular para esse minuto aqui para você ir direto na minha resposta. Pois bem, retomando rapidinho o contexto da pergunta, a relatividade nos diz que o tempo passa mais devagar para observadores que estão em movimento. E qual foi a forma que nós verificamos isso? Colocamos o observador dentro de um trem, em movimento, em relação a outro, o observador fora do trem, em repouso com relação ao chão. Colocamos dentro do trem um laser apontando para o teto, e o que a gente fez foi comparar o tempo que cada observador, o de dentro e de fora, marcava para o laser sair do laser, sair do chão e ir para o teto. Como a velocidade da luz é a mesma para todo mundo, a gente chegou na conclusão que o tempo marcado pelo observador dentro do trem é menor do que o do observador de fora. E a conclusão que a gente consegue tirar disso é que o observador de fora do trem vê o relógio de dentro do trem passando mais devagar. Até aqui, nada que você não veja em nenhuma outra referência que aborde o assunto de dilatação no tempo da relatividade. Porém, como eu disse naquele vídeo que eu referenciei, se você coloca o laser do lado de fora, você chega nas mesmas conclusões, só que invertidas. Se os dois observadores marcarem o tempo que demora para o laser chegar até o teto, quando o laser está do lado de fora, você vai perceber que o tempo marcado pelo observador de fora é menor do que o tempo marcado pelo observador de dentro. E a conclusão que a gente chegou é que o observador de dentro do trem percebe o relógio do observador de fora do trem passando mais devagar. E aí veio a pergunta que eu fiz de fato, né? Como é possível que ambos os observadores vejam o relógio do outro passando mais devagar? Isso parece um paradoxo. O tempo não deveria passar mais devagar só para um? E qual é a resposta para esse problema? A resposta é que ambos estão certos. Cada observador vê o relógio do outro passando mais lentamente. E não é uma impressão. O tempo estritamente está passando mais devagar para o outro observador. Mas apesar dessa ser a resposta para o problema, e você acabar encontrando isso em diversas referências, você não deveria se contentar só com essa resposta. É óbvio que ela não é satisfatória. Como é que podem os dois estarem certos? Isso parece um pouco bizarro. O que existe na relatividade que permite que ambas essas conclusões estejam corretas? E para responder isso, o que a gente tem que entender primeiro é o que pode ser chamado de um paradoxo na física. O que eu estou querendo dizer com isso? Nós temos um par de conclusões quando o laser está do lado de fora e um par de conclusões quando o laser está do lado de dentro. E cada uma dessas duas conclusões são consistentes entre elas mesmas. A confusão aparece quando nós tentamos comparar uma das conclusões de um par com a outra conclusão do outro par. Ou seja, quando a gente tenta comunicar as conclusões com o laser dentro e com o laser fora. Mas não existe paradoxo. E o que eu pretendo fazer nesse vídeo é explicar por que não existe esse paradoxo. Então, vamos começar com o que parece ser mais estranho. Como é possível que ambos os observadores vejam o relógio do outro passar mais devagar? Pode parecer um absurdo o que eu vou falar, mas a melhor pergunta a ser feita seria o que proíbe isso? Quando eu pergunto o que proíbe isso, o que eu estou querendo dizer é que para duas conclusões serem paradoxais entre elas, é preciso que você coloque ambas lado a lado e demonstre que elas são inconsistentes entre si. Quando eu digo que o observador de fora, por exemplo, vê o relógio do observador de dentro do trem passando mais devagar, não dá para eu pegar o relógio do observador de dentro e colocar lado a lado com o do observador de fora para ver qual que passa mais devagar ou não. Se eu faço isso, eu estou mudando o referencial de um dos relógios e estou colocando os dois no mesmo referencial. Então, eu estou mudando o problema. Dois relógios no mesmo referencial, obviamente, eles passam com o mesmo ritmo. Isso significa que a conclusão de um relógio passar mais devagar é uma conclusão intrínseca à escolha de algum referencial. Não é uma conclusão que você pode pegar de referenciais diferentes, colocar lado a lado para comparar. Porque quando você faz isso, você muda o referencial dos outros relógios. Então, a conclusão não vai mais valer, você vai estar mudando o problema. Por conta disso, ambos os observadores verem o relógio do outro passando mais devagar não configura um paradoxo por si só. Isso pode parecer estranho, mas uma conclusão análoga acontece com a própria energia que a gente já está acostumado a mexer na mecânica. Imagina que do lado do observador de fora, eu coloque uma bola parada em relação a ele. Se a bola está parada em relação ao observador de fora, ele vai ver a bola com energia cinética zero, porque ela está parada, e como ela está no chão, ela vai ter energia potencial zero. Então, o observador de fora vai ver essa bola com energia nula. Só que para o observador dentro do trem, a bola vai estar se movimentando. Se ela vai estar se movimentando, significa que ela tem energia cinética e, por consequência, para o observador de dentro do trem, a bola vai ter alguma energia. Como é que pode o observador de dentro e o observador de fora do trem marcarem energias distintas? É só que a energia é uma grandeza intrinsecamente associada ao referencial. Como nós já sabemos da mecânica, você não pode pegar a energia de dois referenciais distintos para analisar o movimento de um sistema. Todas as relações de conservação de energia, tudo que tem a ver com energia, vale para cada referencial separadamente. E os fenômenos observados em cada referencial, apesar de com energias diferentes, elas são consistentes entre si. Você não pode chegar, por exemplo, e afirmar que não existe conservação de energia, porque um observador mede uma energia e o outro mede outra. Isso porque energia está associada ao referencial. E o mesmo acontece com o ritmo da passagem do tempo. Não se mistura análises de referenciais distintos em nenhuma área da física. Então não tem por que você misturar essas análises de referenciais distintos na relatividade. Consequentemente, um dos observadores verificar o relógio do outro passando mais devagar não invalida a conclusão exatamente oposta, só que na perspectiva do outro observador. Para que duas conclusões configurem um paradoxo na física, elas têm que ser passíveis de ser comparadas no mesmo referencial. Agora, diferentemente do tempo passar mais devagar ou não, intervalos de tempo são grandezas que você pode comparar entre referenciais distintos. É só cada observador marcar o seu intervalo de tempo e depois falar com o outro o quanto ele marcou. Ninguém precisa guardar segredo. Então, se existir algum paradoxo nessa situação, vai ser de o mesmo observador medir intervalos de tempo maior ou menor que o outro, dependendo se o laser está dentro ou fora do trem. Como pode, por exemplo, o observador de fora do trem marcar um intervalo de tempo para o laser chegar até o teto menor do que o observador de dentro do trem? Sendo que, para ele, o observador de fora, o relógio do observador de dentro do trem passa mais devagar. Existe uma diferença prática do laser estar dentro ou fora do trem? E a resposta para isso é marcações de tempo e tempo são grandezas com natureza diferente. Quando nós falamos de tempo, nós estamos nos referindo à coordenada do nosso espaço-tempo, relacionada a como os relógios passam, de fato, ao andamento dos relógios. Nesse sentido, o universo não está nem aí se tem laser ou não na jogada, se o laser está dentro do trem, se o laser está fora do trem. O tempo continua na dele, passando como tem que passar mesmo. Já marcações de tempo, intervalos de tempo, sempre estão associados a algum evento que acontece no nosso universo, no nosso espaço-tempo. No nosso exemplo, as marcações de tempos, intervalos de tempos medidos, eles estão relacionados ao movimento do laser. Apesar do tempo não se importar onde o laser está, os intervalos de tempo se importam, porque eles estão descrevendo exatamente o movimento do laser. O laser estar em um referencial ou no outro, dentro do trem ou fora do trem, são situações distintas. Exatamente porque você está mudando o estado de movimento do laser. Se a gente voltar no porquê que o observador de fora do trem marca um intervalo de tempo menor para o laser atingir o teto, do que em relação ao observador de dentro do trem, quando o laser está do lado de fora, a gente vai ver que o motivo pelo qual o intervalo de tempo que ele marcou é menor é porque, para ele, como o laser está na frente dele em repouso, a trajetória que o laser vai fazer é aquela trajetória vertical, enquanto para o observador dentro do trem, a trajetória que o laser vai fazer é aquela trajetória diagonal. Como a velocidade da luz é a mesma, e a distância diagonal é maior que a distância vertical, significa que a distância diagonal, que é a do observador do trem, vai medir um intervalo de tempo maior. Então, o observador fora do trem vai medir um intervalo de tempo menor para o laser ser emitido e atingir o teto. Em nenhum momento, nessa análise, eu precisei assumir se o tempo passa mais devagar para um observador ou para o outro. Então, não tem por que esse fato intervir nas marcações de tempo de um observador serem maiores ou menores. Mas aí alguém pode falar, Ah, Felipe, mas você chegou na conclusão de que o tempo passa mais devagar exatamente fazendo essas comparações dos intervalos de tempo que cada um mede. Sim, é verdade. Eu cheguei na conclusão de que o tempo passa mais devagar analisando a relação entre os intervalos de tempo medidos, por cada observador, quando o laser está dentro ou fora, que o laser demora para atingir o teto. Eu, de fato, fiz isso. Eu fiz dessa forma porque, tradicionalmente, é passado assim. Mas isso é, de certa forma, um pouco roubado. A conclusão imediata que a gente consegue tirar, na verdade, quando a gente compara os intervalos de tempo medidos por ambos os referenciais quando o laser está fora ou dentro do trem, é que, se estamos analisando o movimento de algum sistema, a menor marcação de tempo será feita pelo relógio que está em repouso em relação a esse sistema. E a relatividade nos passa essa conclusão de forma geral. É por isso que, no nosso exemplo, com o laser dentro ou o laser fora, as menores marcações de tempo são sempre feitas pelo observador que está em repouso em relação ao laser. Se o laser está dentro do trem, é o observador dentro do trem que marca o menor tempo. Se o laser está fora, é o observador de fora que marca o menor tempo. A conclusão do tempo passar mais devagar para um observador do que para o outro é uma conclusão secundária depois de todas as análises e ela requer um pouco mais de cuidado do que parece. Mas como o tempo passar mais devagar para um do que para o outro é um resultado muito chocante e muito chamativo na relatividade, ele é sempre o primeiro a ser abordado. E aí acaba podendo gerar exatamente a dúvida que eu tive, que eu tentei resolver nesse problema. Espero que tenha ficado claro a resolução. Obviamente, o meu objetivo com esse vídeo foi ser qualitativo. É possível você mostrar todas as conclusões que eu falei nesse vídeo fazendo matematicamente, de forma rigorosa e tudo, mas eu acho que mais um fiz aqui porque eu não acho que é o objetivo. Caso você tenha interesse de ver a coisa mais matematicamente, eu posso, eventualmente, no futuro, fazer videoaulas mostrando a construção da relatividade. Se você tiver interesse, não deixe de comentar aqui para eu saber se, pelo menos, os meus espectadores, se vocês estariam de acordo, se vocês gostariam de um conteúdo desse. Mas, bom, era basicamente isso que eu queria falar nesse vídeo. Se você gostou, não deixe de dar o seu gostei, certo? Se inscreva no canal e ative o sininho para não deixar de receber as próximas notificações dos próximos vídeos. Senão o YouTube pode acabar não te mandando notificação. Claro, compartilhe com seus amiguinhos se você gostou do vídeo e não deixe de deixar aqui seu comentário. Gostou do vídeo? Não gostou? Teve alguma coisa que eu não respondi que você gostaria que eu tivesse sido mais claro? Deixe aí os comentários que, no possível, eu vou respondendo para tentar deixar o vídeo mais completo. Use os comentários ao seu favor. No mais, obrigado a você que ficou até aqui e até o próximo vídeo.